Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Eu acho que a gente tem que ter uma certa... um certo, vamos dizer, padrão de jogo. Tentar saber como é que está a situação, porque realmente é uma situação complicada de se comentar. Para mim, como atleta, entendeu? Mas eu sei que é chato a gente estar ganhando, porque hoje em dia fazer gol o mais fácil que pareça ser para quem está de fora, mas hoje em dia a competitividade é muito grande. Eu acho que quem erra menos tem a possibilidade de sair vencendo. Então, o que eu passo a uma nossa hoje, eu acho que do Giganildo também, que a gente vem conversando sobre isso, ele vem sempre batendo essa mesma tecla, você vai procurar errar o quanto menos possível. Então, é errar menos possível e tentar ser o máximo equilibrado que a gente conseguir. De fato, de contas, sair ganhando de 1 a 0, 2, é de extrema importância para um prontinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí